E aí, olha só como tá a obra aí Construindo aqui na minha casa Aqui No futuro No futuro Próximo, não distante né Futuro próximo aqui Onde Tatiana tá lá, tá vendo? Até onde o terreno vai? Tá lá no fundão Tá vendo? O terreno vai lá embaixo A implantação aí Fica a casa de perto É fácil não Caminhão lá A obra aí Trabalhando em São Paulo Pra construir Minas Gerais Já tá na altura Chegando na altura das portas já hein Passou a coluna lá em cima Tá vendo? Assim vai indo Tatiana lá E aí doido Tô indo embora hein Tô indo embora Tô indo embora